As imagens de câmera de segurança flagraram o momento da colisão entre um caminhão e um guincho que interditou uma parte da rodovia Anhanguera, em Ribeirão Preto. O trânsito foi desviado para a Marginal, o que gerou um congestionamento por cerca de um quilômetro. Além da interdição, o acidente ainda deixou os motoristas dos veículos com ferimentos leves e algumas escoriações. Tanto o guincho quanto o caminhão foram retirados do local e o trânsito voltou ao normal. Com imagens de Rodrigo Galani e Tiago Mocova para o programa do Léo.